Vamos conferir o nosso retrato cultural de hoje. Meu nome é José César Teatini de Sousa Clímico, ou simplesmente José César, que é como eu assino o meu trabalho. Desenhava muito, mas nunca pensei seriamente. Eu fui fazer, inclusive, quando eu fui para a universidade, fui fazer ciências sociais. Mas quando eu me formei, comecei a trabalhar com pesquisa em ciências sociais, eu tinha um tempo sobrando e resolvi fazer o curso de artes para aprender um pouco mais. Mas quando eu comecei o curso, eu falei, eu acho que o meu lugar é aqui. Então eu me formei em artes e o meu contato mais direto foi com a gravura. Lá eu fiz gravura, pintura, escultura e desenho, as coisas básicas, além das matérias teóricas. É um processo muito elaborado, muito lento de trabalho. A pintura, quando você está pintando, ou esculpindo, ou desenhando, você está fazendo e vendo o que você está fazendo. A gravura, você está vendo o que você está fazendo, mas o que vai acontecer é outra coisa. Inclusive, existe um processo de inversão. No mercado de arte, que é uma coisa que eu não gosto muito de falar em termos de mercado, pelo menos que o mercado existe, existe até um certo preconceito contra a gravura, pelo fato de ela não ser única. Então, às vezes, as pessoas preferem pagar mil reais numa tela, porque é única, do que pagar cem reais numa gravura, porque tem outras iguais por aí, né? A primeira exposição profissional que eu fiz em 1980, aqui no Clube Jaó, que tinha uma sala de exposições, que infelizmente hoje não tem mais, foi marcante pelo fato de ser a primeira. A gente brincou que era um individual de três. Era um coletivo de três pessoas. O Moema, Selma Parreira, que eu acho que isso é bem conhecido aqui em Goiânia, e eu... Quando esse trabalho de papelão, a primeira exposição que eu fiz com o papelão foi um tiro no escuro. Eu não sabia como é que as pessoas iam receber um trabalho de arte no papelão. Se existia algum preconceito contra o papelão, imagina o papelão, que isso é um papelão de caixa de papelão mesmo. Eu abri as caixas de papelão, caixa de geladeira, caixa de computador, caixa de televisão, abre a caixa e com ela eu ia cortando com estilete, entalhando, colando, sobrepondo e fazendo uma série de coisas e tal. E para a minha surpresa foi um sucesso, vamos dizer assim. As pessoas gostaram muito, elogiaram e tal. A coragem, e falar da coragem de eu fazer isso, da galeria aceitar eu fazer isso. Eu coloquei junto de cada peça, ou entre cada peça, uns bonsais, para chamar um pouco a atenção para o verde, não só a cidade, a metrópole, e uns textos. Eu juntei uma série de textos, alguns textos que eu escrevi sobre a cidade, sobre esse crescimento desordenado da cidade, sobre o excesso de prédios. Eu fiz umas fotografias, que não é a minha praia. Fotografia, eu não sou um fotógrafo, vamos dizer assim, profissional, mas eu fiz algumas fotos e retrabalhei elas um pouco no computador, compondo elas, distorcendo, ou clareando muito, ou escurecendo muito, dando uma outra linguagem que muitas vezes nem parece mais fotografia. aproximam mais a gravura. E eu fiz um processo de impressão que imprimi num papel, em vez de imprimir num papel fotográfico, imprimi num papel de algodão, como o papel que a gente usa para gravura. E é por aí, deve ter alguma coisa que eu esqueci, que eu trabalhei também. Eu nunca parei de trabalhar. Obrigado. 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 Obrigado.